Vamos com mais uma notícia aqui do nosso canal fofocando de tudo Moranguinho finaliza colocando a plaquinha de preguiçosa para Ruivinha Pois segundo ela a peoa dorme demais e não faz muita coisa na casa Ruivinha agradece Lucas por ter colocado ela na vaca Pois deu um gás para ela e chama o peão de soberbo e arrogante E Lucas disse que não colocou as meninas na vaca como forma de punição E sim por elas amarem fazer os bichos E aí galera o que vocês acharam a respeito do que Moranguinho falou de Ruivinha Que ela é preguiçosa e dorme demais E Ruivinha ter dito que Lucas é um soberbo arrogante O que vocês acharam? Deixa aqui embaixo no seu comentário que é muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal Valeu e até o próximo vídeo Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like que ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau